Bom dia pessoal, meu nome é Leandro Oliveira, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo Estamos aqui no bairro Pedro Sancho Vilela, em Santa Rita do Sapucaí E vamos começar a fazer um evangelismo aqui com o megafone, pra honra e a glória do Senhor Jesus Cristo E é isso aí, eu te convido a você a participar comigo, tanto entregando panfretos, todo evangelismo Me ajudando em oração, no que você sentir de Deus Vamos lá então, que a gente tem muita alma pra ganhar nessa manhã Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem a paz senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem a paz senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te salvar e te herdar Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem a paz senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te salvar e te herdar Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem a paz senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te salvar e te herdar No livro de Romanos 10, 9 e 10 Diz Jesus, se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus E em teu coração creres que Deus, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo Só o Senhor Jesus Cristo, não há outro caminho Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem a paz senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Não há outro, só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem a paz senão por mim Não há outro, só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem a paz senão por mim Não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Só o Senhor Jesus Cristo é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor Nesta manhã, nesta manhã, eu venho te falar de um Deus que pode te curar, que pode te salvar e te herdar Só o Senhor Jesus Cristo, que não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo Não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo Não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem a paz senão por mim, somente o Senhor Jesus Cristo Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor Só o Senhor Jesus Cristo é digno de toda glória e todo louvor Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar No livro de Mateus 6.33 diz assim Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vós serão acrescentadas Eu te convido a buscar em primeiro lugar o reino de Deus Porque só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Não perca mais tempo, o Senhor Jesus Cristo está voltando E a hora é agora, essa terra é passageira Um dia todos nós vamos morrer Por isso nesta manhã eu venho te falar de um Deus que pode te curar, que pode te salvar e te herdar Que não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Só o Senhor Jesus Cristo é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor Diz Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem no Pai senão por mim Não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te salvar e te herdar Não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te salvar e te herdar No livro de João 14, 6 No livro de João 14, 6 Diz Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Você que está vendo esse vídeo, não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te salvar e te herdar Diz Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar No livro de João 14, 6 Diz Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo é digno De toda honra, de toda glória e todo louvor No livro de João 14, 6 No livro de João 14, 6 Diz Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Não há outro caminho Não há outro caminho, só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Diz Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Não há outro caminho Diz Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Só o Senhor Jesus Cristo é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor Nesta manhã Nesta manhã eu venho te falar De um Deus que pode te curar, que pode te salvar e te herdar Que não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te salvar e te herdar Diz Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e te herdar Não há outro caminho, somente o Senhor Jesus Cristo é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te salvar e te herdar Não há outro caminho Não há outro caminho, só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te salvar e te herdar Não há outro caminho, só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te salvar e te herdar Não há outro caminho, só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te herdar Não há outro caminho, só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te herdar Não há outro caminho, só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, te herdar